Mano, deixa eu ver como é que tá a situação aqui no CSGO.net CSGO.net é o esquema, papito Quem quiser depositar aqui, deposita usando o cupom GODI que você ganha 40% de bônus É 40% de bônus, você não escutou errado não, viu? 40% de bônus, depositou 10, recebe 14, naquele pique Mano, eu vou começar abrindo a caixinha do Falenzaço, velho 5 vezes Falen 5 vezes Falen e vamos Esse biquinho tá de hack, já fez 10 profites hoje Mano, dava pra gente abrir uma caixa de faca, né mano? A caixa de faca tá custando 400 dólares agora, ela tá bem cara Vamos arriscar uma vez? Eu vou arriscar, uma caixinha de faca só pelo entretenimento Aparece as facas, não buga não Estileto Blue Steel 164 dólares A gente vai ter que jogar pra uma skin de 400 dólares, ela, porra Vamos ter que jogar ela pra uma Esqueleton Casey Harned de 26% Agora eu fiquei com vontade dessa Esqueleton, viu? Calma lá, calma lá, calma lá Agora eu fiquei com muita vontade dessa Esqueleton Quantas tentativas serão necessárias? Agora é 6%, velho É no 6%, é no 6% Papito Esqueleton Casey Harned é do Saulinho, porra Segura É no 6% É o Martingale no 6.com.net Agora dá pra gente tentar o quê? Uma luvinha dessa daqui é legal, tô querendo luvas que combinem com a minha, com a minha Emerald 7% 7% não foi Chegou a Esqueleton, ela veio testada em campo Ela vale, vamos ver quanto que ela vale Ela vale a bagatela de 3 mil reais praticamente 2.780 reais Já tamo bem Agora eu quero a luvinha Dá pra eu tentar um 25%? Dá Ou eu... Opa 1% cravado nunca falha, ok? Só as vezes Faz o mesmo esquema 1%, depois 2, depois 3 Tá bom, vai Agora é 2 2% Agora é 3% É nossa É nossa É nossa Ai meu Deus do céu Chama É nossa 540 dólares Porra Safe demais, guys Ganhamos uma luvinha verde pra combinar como Maravilhosamente com a nossa Emerald E uma Esqueleton Casey Harned Agora é faquinha pro chat Chat, vocês decidem se vocês querem uma faca mais barata ou uma faca mais cara Se vocês perderem, vocês mamaram Mais cara O chat quer mais cara, velho Então, vamos numa Survival Casey Harned pro chat Já que o chat quer mais cara Uma Survival Casey Harned 1%, depois 2%, depois 3%, depois 4% Mas já ganhou no 1, relaxa Agora vai ter que ser o all-in Porque o 9 não vai dar pra gente dobrar depois de novo Não, até vai sim 9 Relaxa, clã Relaxa que o 9 tá tranquilo Tá favorável Chegou aqui a luvinha pra nós Pimba, pimba, telha Bem desgastada Vamos aceitar de qualquer jeito Vai que vai Só agradece Já aceitei Deixa eu ver quanto que vale a luva que a gente pegou 3 mil Mano, só aqui a gente já tem praticamente 6 mil reais, velho Tá aqui, ó Já aceitei a faca de vocês 775 reais Agora vamos fazer aquele cálculo básico 6.610 Dividido por 4,6 que está o dólar 1.436 dólares A gente começou com 900 Isso significa que um lucro, lucro no bolso de 536 dólares Vamos lá, guys Três novos itens do inventário Pimba, lê Nó Olha como veio a faca de vocês Guys Puta que pariu Cê é louco Agora a luvinha do Saulinho Ah, tá bonita, guys Achei que ela tá mais azaralhada Não tá, não Tá bonita, tá bonita No Caralho, tá muito bonita Pera aí Eu quero ver todas elas lá dentro do jogo, cara Começando pela faquinha de vocês Nossa Nossa, velho Cê é louco, papito Nossa senhora Olha esse backside Chat, nota De 0 a 1.000 Qual a nota dessa faca de vocês? De 0 a 1.000 Vamos lá, chat Qual a nota? 600 Quem falou 600 vai perder a faca, tá? 999 Agora vamos dar uma olhada na minha faquinha, guys E os profites não param lá no csgo.net, hein 3, 2, 1 A faquinha de Saulinho Meus amigos Palmas Caralho, papita Olha que fofo Nossa senhora Olha isso aqui, hein Ela tá muito dourada Muito Mano, papo 10 Agora é a hora de ver a cerejinha do bolo Se liga na Butterfly Emerald com a luvinha verde E aí, chat Combinou? Se falar que não combinou, você é lunático apenas Guys, tudo isso e muito mais graças a csgo.net O melhor site de abertura de caixas Utilizando o cupom GOD você ganha 40% de bônus no seu depósito Hoje foi um dia abençoado, graças a Deus conseguimos profitar muita coisa, inclusive uma faquinha Então, meus lindos, esse foi o vídeo Se você gostou, arrebenta o like, se inscreve aí no canal Eu vou indo nessa Um beijão de saulo pra todos vocês E fui! Tamo junto, né? MAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAMAM Tchau, tchau.